Que histórias tristes de um mano de vila Tô mais cansado que o pássaro dos anos Bem mais dinheiro com o pássaro dos anos Mais inimigos com o pássaro dos anos Armas e drogas na minha galeria Gelo com árvores e pino meus ranhos Deus no comando e seguindo meus planos Quando eu reclamo eu penso nos meus danos Olha o mano encarmamento de caça Badias fazendo fumaça Tempos difíceis mostraram que se caso falte O meu mano então faça Aprendi quando eu tinha nada Que quando você não tem nada Não dá pra voltar sem ter lucro somado Os inbox pra chegar em casa Badias preferem sair sem calcinha Fuma maconha tomando balinha Bebe meu copo ela ama minha vida Senta no colo ela sabe que é minha Trans igual puta ela é princesinha Bonda gigante você tá rasinha Eu faço dinheiro fazendo essas linhas Transfere os digitos e o comprovante Me dá o microfone que eu faço render Uns vagabundo drogado no estúdio 15 minutos nós que faz render Bota uma beat dançando no grave que eu faço sorrindo essa merda render Se tem maconha eu vou fazer render Se tem cachaça eu vou fazer render Pode jogar dinheiro mas peça de grife Num mano que nem tinha meia pausar Infelizmente eu tive que cortar alguns membros Mas eu não falo de amputar Nego eu nasci onde o sol faz a curva E todo mundo luta pra ter seu lugar O apelido de gigante nasceu quando eu trouxe os olhares de fora pra cá Dois me falou Lipe deixa eles falar de você Menos em tua massa Hoje eu duvido tu achar uma gostosa do insta Que nunca me chamou pra casa Pai me perdoa toda essa ganância e ódio Eu juro que eu não era assim Talvez toda essa pressão que eu botei no meu peito Não tenha sido bom pra mim Eu não quero amizade de falso E nem amor de puta Que eu sei que vai me atrapalhar Pra julgar a direção que eu tô indo Enquanto tão parado no mesmo lugar É que se eu pego essa grana eu vou movimentar Só entro em defesa pra contra-atacar Se amaram de zero Nós tava no zero Hoje eu só vejo zero se multiplicar E transfere os digitos e comprovante Me dá o microfone que eu faço render Uns vagabundo drogado no estúdio Quinze minutos nós que faz render Bota uma beat dançando no grave Que eu faço sorrindo essa merda render Se tem maconha eu vou fazer render Se tem gachaça eu vou fazer render Se tem maconha eu vou fazer render Se tem maconha eu vou fazer render Se tem maconha eu vou fazer render